E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a Yamane Studios e desta vez em cenário novo, né? Aqui atrás é um quadro que foi feito por meu irmão, da Mulher Maravilha, ano passado, que ele fez por Fast Comics e ele me permitiu expolo aqui nesse novo cenário. Não deixe de curtir essa página, que ele oferta caricaturas em estilo mangá e muito mais, beleza? Informações aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card. Então, eu vou trazer aqui uma rápida Drop News. A primeira delas, infelizmente, nós perdemos o mundo do rock, entra em tristeza, com o falecimento de Chris Cornell. Segundo investigações policiais, ele cometeu ato de suicídio. Ainda os fatos estão sendo apurados, familiares, pela própria imprensa norte-americana. Trago também uma boa notícia. Pra quem é fã de Cavaleiros, ama cosplay, no Anime Friends deste ano, o grupo Cosmix irá fazer novamente uma participação na programação do evento. Mais informações aqui embaixo na descrição. Portanto, é isso galera. Por hora, eu só estou trazendo essas novidades, é o cenário novo aqui. Eu vou estar lançando pra vocês vídeos novos, com conteúdos. Voltados aqui ao universo geek, ao universo musical, ao universo audiovisual. Tem muito mais novidades, virão. Ah, e mais uma coisa que eu vou comentar pra vocês. Em breve, estarei lançando também aulas online. Isso mesmo, aulas online. Ainda não vou resolver os detalhes quando chegar o momento que eu vou explicar pra vocês, beleza? É isso galera, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho